Agora, eu não sei por que causa espanto ou surpresa a deputada falar que soltaram o Zé Rainha. Porra, soltaram o Lula, o que que querem mais? Se solta o Lula, o maior ladrão desse país é Rainha Fichinha. O próximo é o Marcola, eu não tenho a menor dúvida disso. Presidente, eu protesto. Não tenho a menor dúvida disso. Falta de respeito com o presidente da república. Quem pode condenar o Lula é a justiça. Vai responder na justiça, deputado. Como orienta...